Voltamos com o Vogo do Poder, hoje recebendo o vereador Renato Cinco do PSOL, um dos defensores da legalização da maconha, e o delegado da Polícia Federal, Marcelo Itajiba, também militante do PSDB. Em debate, a legalização das drogas, da qual o vereador Renato Cinco é um dos defensores. Vereador, como é que o senhor vê o processo de legalização da maconha que acontece nesse momento no Uruguai? O Uruguai legaliza a maconha, mas restringe a sua produção a áreas determinadas e disciplina a sua venda somente através de farmácias. Eu estive recentemente no Uruguai, estive recentemente em Montevideo, há cerca de dois meses, não havia ainda a regulamentação, já havia aprovação, mas não estava regulamentada, e conversando com o dono de uma farmácia, ele se diz indignado por ser obrigado a ter que vender maconha. Ele não queria vender maconha, ele disse que a maioria dos colegas proprietários de farmácia não queriam comercializar o produto, mas isso obrigou o governo a regulamentar e a obrigá-lo. Se não fosse obrigado, ele não ia vender, mas todos foram obrigados agora. O senhor acha que esse modelo, o modelo uruguaio, é o modelo adequado? Olha, eu acho que o modelo uruguaio é interessante quando ele é comparado com o modelo de Colorado e do Washington, nos Estados Unidos, que os dois estados americanos que decidiram legalizar o uso recreativo da maconha, além do uso medicinal, optaram por entregar ao mercado, desculpa, entregar à iniciativa privada o controle do mercado. No Uruguai, há uma intervenção estatal mais forte. Eu acho que o melhor modelo... É uma estatal quase disciplinando... É quase que a maconha abrace. Eu acho o seguinte, eu entendo da seguinte maneira, eu acho que a maconha, diferente de muitas outras drogas, ela pode ser cultivada pelo próprio usuário. Existe o alto cultivo da maconha no mundo inteiro. E o Uruguai permitiu isso, o Oscar Colorado também. Tanto o cultivo individual, como cooperativas de usuários para produzirem a maconha, para si próprios. Para mim, a grande questão é, será legal, será interessante a gente criar uma empresa capitalista, permitir, e aí o meu confronto com os sorros, inclusive, permitir a uma empresa capitalista que explore a venda de uma droga? Eu acho que não. Eu acho que uma empresa estatal vendendo a maconha é mais interessante... Como é que, por exemplo, se permite que haja uma Souza Cruz vendendo tabaco? Exatamente, eu acho que não deveria. Eu acho que não deveria. A indústria farmacêutica, eu acho que não deveria. Veja bem, eu acho que a existência de empresas capitalistas que vendem tabaco e que vendem álcool faz com que essas empresas tenham na sua estratégia de lucro aumentar a sua clientela. Então, a indústria do tabaco e a indústria do álcool investem muito em publicidade para aumentar a sua clientela e manter a sua clientela. Eu acho que a maconha, a venda da maconha em larga escala, deveria ser estatal, para que não haja preocupação com o lucro. Se o número de usuários de maconha diminuir, uma empresa estatal não tem que estar preocupada com essa diminuição. Uma empresa privada vai estar preocupada. Eu, inclusive, acho que não deveria existir empresa privada vendendo nem tabaco nem álcool. Delegado Marcelo Pagiba, há uma argumentação que eu queria que o senhor contrapusesse aqui a posição dele, que é o seguinte, de alguns defensores da legalização da maconha, que dizem que há uma questão social no enfrentamento da legalização das drogas. Porque o usuário, durante muitos anos, de uma classe de trato social mais baixo, flagrado com maconha, ia preso. Se fosse de uma classe social mais alta, ia ser tratado num hospital. Quer dizer, há essa discriminação da parte da polícia? Da polícia eu não digo. Há um processo discriminatório na sociedade. Não só para esse tipo de crime, mas para qualquer outro tipo de crime. Agora, a verdade é a seguinte, você imagina, Carlos, com tantos problemas que nós já temos na Petrobras, os escândalos atrás de escândalos, você imagina os problemas que nós iremos ter na maconha Brás, explorada pelo Estado, os partidos políticos indicando o presidente da empresa, o diretor da estatal. Como é que você vai fechar esse câmbio no mercado internacional para entrega do produto, venda do produto? Como é que você vai liberar isso só no território brasileiro? E a gente não pode se esquecer que o Brasil não é Copacabana, não é Ipanema, não é o Rio de Janeiro. O Brasil é muito grande. Tem o interior, as pequenas cidades, no Piauí, no Maranhão, em Pernambuco, e a gente quer sempre trazer um modelo do mundo sueca para a realidade brasileira, que eu acho que não dá certo. A verdade é a seguinte, se vier a liberar, o mercado será tomado pelas grandes empresas. E da mesma forma como eles fazem maracujina para você dormir, eles vão fazer a maconha para você dormir. E isso provocará, quer dizer, um aumento de consumo, quer dizer, a liberação, um aumento de consumo muito grande e chegará a pessoas que hoje não consomem maconha? Eu não tenho a menor dúvida, porque hoje existe uma sinalização da comunidade científica, eu volto a repetir, não é da polícia, não é do congresso, da comunidade científica, que diz, devemos colocar um sinal vermelho, porque esse sinal não pode ser avançado. A partir do momento que você libera, qual é o discurso que você terá para dizer, olha, não usa isso porque isso faz mal? Então eu acho que essa é uma grande preocupação e eu acho que a preocupação que o vereador colocou é correta. Isso vai ser explorado economicamente pelo grande capital. E eu faço ainda de novo a mesma pergunta e talvez o vereador possa até me responder. Vamos ter limite de idade para o consumo, para a compra? O menor de idade vai poder comprar ou não? Ou vai ser que nem a bebida alcoólica e o cigarro que o menor de 18 anos não pode comprar? Mas compra. Mas compra e não pode. Agora, se for comprar, vai ter o traficante para vender para ele, porque o estabelecimento comercial correto não deveria poder vender. Então o tráfico não vai acabar. Ele vai apenas ganhar um fôlego maior, um impulso maior para continuar envenenando a nossa juventude, a nossa mocidade com drogas e mais drogas, tirando as pessoas do seu estado de consciência, tirando as pessoas do seu estado de normalidade. Por que razão, o senhor como um policial, qual é o seu depoimento? O que o senhor pode nos trazer de informação? Por que razão esse combate tem sido desigual? Por que razão a sociedade continua achando que está enxugando gelo nesse combate, nos moldes atuais em que a polícia age de um lado e os traficantes de outro? Olha, o combate ao crime é sempre um processo de enxugar gelo, porque quem produz o crime é a própria sociedade. Então a polícia está sempre num processo de enxugar o gelo, mas essa faz parte da função do policial, fazer com que as leis sejam cumpridas. Então, portanto, eu não me incomodo em enxugar o gelo, me preocupo, é o dia que pararem de enxugar e o gelo inundar a tudo e a todos. Vou fazer um rápido intervalo, o jogo do poder volta.